Shalom, povo de Deus, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Se você ainda não é inscrito no meu canal, eu convido a você a se inscrever, a compartilhar, ativar o sininho para mais notificações, para você não perder os meus vídeos. Esse vídeo aqui, gente, eu espero que vocês gostem, porque eu amei, foi uma viagem incrível, foi um presente de Deus para a minha vida, e como diz o nome do meu canal, eu vejo Deus em tudo, e cada detalhe ele estava presente nesta viagem. Então eu convido a você a ficar até o final, para não perder nenhum momento, e até daqui a pouco eu falo mais um pouquinho com vocês. Bye! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto